Olá, f de x igual a raiz quinta de x, tá? A função, aí aqui é para todo x real, né? Aqui é para todo x real. Então, quem é a derivada de f em x? Quem é? 1 sobre 5 vezes raiz quinta de x a 4, mas aqui é para todo x, diferente de zero. Então, g de x igual a raiz quarta de x, para todo x maior que igual a zero. Então, quem é a derivada da g em x? Quem é? 1 sobre 4 vezes raiz quarta de x a terceira, mas aqui é para todo x maior que zero, tá? Então, a função está definida para todo x maior que igual a zero, mas a derivada é para todo x maior que zero. h de x igual a raiz quadrada de x, para todo x também maior que igual a zero. Então, quem é a derivada da h em x? Quem é? 1 sobre 2, a x quadrada de x, mas isso é para todo x maior que zero, certo? Tá bom? Bem, como você sabe derivar funções específicas, está na hora de umas proposições mais gerais para você derivar mais funções, tá? Para aumentar o elenco de funções que você sabe derivar, sabe calcular derivada. Primeira proposição geral nesse sentido é essa daqui, ó. Proposição. Proposição. Ó, sejam, 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 f e g funções, tá? E x, o número real. Número real. Se f e g são diferenciáveis, se as duas funções f e g são diferenciáveis em x, então a soma das duas é diferenciável em x, e a derivada da soma das duas em x é a soma das derivadas, tá? Primeira proposição geral. Se duas funções são diferenciáveis em x, a soma delas é diferenciável em x, e a derivada da soma em x é a soma das derivadas em x. Prova disso? Prova, eu vou botar aqui. Admita, admita as hipóteses. As hipóteses. As hipóteses são que as duas são diferenciáveis em x. Bom, então, daí... 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 São números reais... São números reais... Como as duas são... A hipóteses é que as duas são diferenciáveis em x. Então, como as duas são diferenciáveis em x, são números reais os... Limites. Que limites? Limite... Limite com u tendendo a x de quem? De f de u... M de f de x sobre u menos x. E... Limite... Com u tendendo a x de quem? De g de u menos g de x sobre u menos x. Hã? Ah, sim. Aqui é o menos x. Aqui, né? Aqui. O menos x. Logo... Você tem o seguinte. Quem é o limite... Com u tendendo a x... Porque eu quero ver esse limite aqui, ó. F mais g de u menos o quê? F mais g de x sobre u menos x. Eu quero provar que esse limite é um número real. Aí, se esse for um número real... Tá? Pronto. Então, é simples. Vamos apagar aqui. E aí... Então, isso aqui é, vou continuar aqui embaixo, esse é o limite com o tendendo a x de quem? Aqui, quem é f mais g aplicado em u, por definição, é f de u mais g de u. E quem é f mais g aplicado em x, é f de x mais g de x, tá certo? Eu fico f de x mais g de x, ao menos, sobre o quê? O menos x. Só que eu posso organizar isso aqui assim, ó. Isso aqui é o limite com o tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x, certo? Que pega f de u menos f de x sobre u menos x, mais g de u menos g de x, ó. Porque aqui, ó, menos com mais e menos, né? Tudo sobre u menos x, não posso? Só que o limite da soma é a soma dos limites, se os limites existem. Mas esse limite existe, é essa hipótese. Esse limite é o número real, esse é o número real. Mas quem é esse limite aqui? Limite da soma é a soma dos limites. Mas quem é o limite disso aqui com o tendendo a x? É a derivada da f em x. Mais, e quem é esse limite com o tendendo a x? É a derivada da g de x. Que são números reais, né? São números reais, portanto, a soma é a soma dos limites. Tá? Que é o número real, tá? Isso aqui, se você colocar um parênteses aqui, Isso aqui, soma dos números reais, é um número real. Então, isto diz... Isto diz... Que o quê? Que f é... Que f não. Que... Quem, hein? Quem é que é diferenciado? f mais g. Obrigado. Se diz que f mais g é diferenciável Em x com... O quê? F... Derivada de f mais g em x igual a f' de x mais g' de x. Tá certo? Então, tá aprovado. Se duas funções são diferenciáveis em x, a soma delas é diferenciável em x. Tá bom? E aí, como corolário desta proposição, Saia o seguinte. Sejam... F e g funções... Funções... E x um subconjunto de r. Tá? Se f e g são diferenciáveis... Se as duas funções f e g são diferenciáveis em x... Em x conjunto, tá? Quando é que uma função é diferenciável no conjunto? Já foi definido na aula passada. Funções... Exatamente. Quando ela é diferenciável em todos os pontos desse conjunto. Em todos os números. Então, se f e g são diferenciáveis em x, então... A soma das duas... É... Diferenciável... Em x. E a derivada f mais g aplicada em x é a derivada da f em x mais a derivada da g em x, qualquer que seja xzinho pertencente a xão. Tá certo? E um outro corolário... 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 Corolário é o seguinte. Se f e g são funções diferenciáveis... Se f e g são funções diferenciáveis... Então, a soma delas é... A soma delas é... A soma delas é... Uma função o quê? Diferenciável. O que é uma função ser diferenciável? Ela ser diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Olha... Se as duas funções são f e g são diferenciáveis... Elas são diferenciáveis... A f é diferenciável em todos os pontos do seu domínio... A g é diferenciável em todos os pontos do seu domínio... Mas aí... As duas são diferenciáveis na intersecção dos domínios... Que é o domínio da soma. Mas se as duas são diferenciáveis em um conjunto... A soma é diferenciável nesse conjunto. Então, acabou. A soma é diferenciável em todos os pontos do seu domínio... Mas é verdade. Quem é o domínio da soma? Quem é? É a intersecção dos domínios. É por isso que funciona a minha argumentação. Porque a intersecção dos domínios está contida em cada domínio. É óbvio, né? Tá? Tá bom? E aí você consegue agora derivar mais funções. Porque se você pega f de x igual a... Você sabe derivar cada uma daqui. f de x igual a x3 mais x2 mais 1. Então quem é a derivada? Né? Quem é a derivada? Tá? A derivada é o quê? 3x2 mais 2x, derivada de 1 a 0. Tá? E aqui eu posso até botar f de x igual a isso aqui. Qualquer que seja o x real. Isso também é verdade o quê? Qualquer que seja o x real. Tá? Zé. G de x igual a... Raiz cúbica de x... Mais... Raiz quinta de x... Raiz quinta de x... Qualquer que seja o x real. Então... Derivada da soma é a soma das... Derivadas. Então quem é g linha de x... Derivada da raiz cúbica de x... 1 sobre 3... Raiz cúbica de x2... Mais... Aqui... 1 sobre 5... Raiz quinta de... x a 4. Mas aqui é pra todo x o quê? Quarente zero. Tá? H de x... H de x igual a... X3... Mais... Raiz quarta de x... Mais... Tá bom? Mais 3x mais 1. Isso aqui é pra todo x o quê? Maior que é igual a zero. Certo? Tem a raiz quarta. Então quem é a derivada da h em x? 3x2... Né? Que a derivada de x3 dá 3x2... Mais... A derivada da raiz quarta de x... Quanto é? 1 sobre 4 vezes... Raiz quarta de... x a terceira. E a derivada de 3x mais 1 é 3. Isso aqui é pra todo x... Maior que zero. Tá? Tá bom? É... Pessoal... Essa proposição aqui... Na verdade, esse corolário aqui diz que... Ele diz que a derivada da soma é a soma das... Derivadas. Tá? Esta frase não está correta. A derivada da soma não necessariamente é a soma das... Derivadas. Olha... Olha a proposição. Se f e g são diferenciáveis em x... A soma das duas é diferenciável em x. Olha o que é que diz aqui. Se f e g são diferenciáveis... Tá? Então f mais g é diferenciável... E falta só completar aqui, ó. E... Vou completar aqui o que está faltando, tá? f mais g... A derivada disso em x é o quê? É f linha de x... Mais o quê? g linha de x... Qualquer que seja x pertencente ao domínio de quem? Da soma. Tá? Faltou esse detalhe. Então... Isso diz que a derivada... A derivada... Diz o seguinte... A derivada da soma de funções diferenciáveis... É a soma das derivadas. Tá certo? O que é que eu quero dizer com isso? Seguinte, ó. Vou colocar aqui o exemplo... Apagar aqui, tá bom? Apagar aqui... E vou colocar o seguinte exemplo... Só pra... Que isso... Fique... Reforce isso, tá? Esse exemplo é pra reforçar isso. É a derivada da soma de... Desculpe... A soma de funções diferenciáveis... É uma função diferenciável. Dizer simplesmente que... A derivada da soma é a soma das derivadas... Isso não está correto. É só você pegar esse exemplo... É só você pegar esse exemplo... Tem que ir embora... Não, não... Obrigado.